Rita, tira o camarão do congelador, que amanhã vai vir um gringo que eu conheci hoje, comer aqui em casa. E olha, nada de me acordar cedo, hein? Olha, eu quero dormir até morrer. Pai, meu Senhor, uma noite sem pensar. Pai, meu Senhor, uma noite bem comum, uma só noite em que eu possa descansar, sem esperança e sem sonho nenhum. Por uma só noite assim posso trocar. O que eu tiver de mais puro e mais sincero. Uma só noite de paz pra não lembrar. Que eu não devia esperar e ainda espero. Amém. 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 Nos bancos de praça Tem homem que briga Pela minha mata E tem mulher maluca Que apura a pancada Ninguém ama A vida enlouquece E vive a vida Por quem não merece Amores da triste Amores é prazo Amor, ciumento Que só cria caso Tem gente que jura Que não volta a mar Esmalha, estira, ciumento Que não é galpaz Tem gente que escreve Até moesia E rima saudade Como hipotecia Tem assunto a peça Pra gente falar Mas não interessa O tempo de amar Boa noite Boa noite Boa noite Gente Feliz de estar aqui Muito feliz Nessa noite de amor Vamos Nos divertir Vamos Amar Porque é Esse momento de música Com essas meninas Maravilhosas Era tudo Que eu pensava Em dar esse presente Pra Dolores Que é o feminino Que foi Desafiante Por muito Ainda é desafiante Por todas nós Aplausos Aplausos Se não é amor Por que é que eu sinto Essa vontade De chorar Se não é amor Por que é que eu sinto Essa saudade Sem parar Se não é amor Por que só tu vens Anegrar o meu viver Voltei as palavras Lindo as palavras Que só tu Sobre dizer Se não é amor Por que é que eu tinha De escrever Esta canção Se não é amor Por que é que eu fico Assim feliz Quando te abraço Mas se for amor Responde Responde coração Responde Meu amor O que é que eu faço O que é que eu faço Por que é que eu sinto Essa saudade Essa saudade De chorar Se não é amor Se não é amor Por que é que eu sinto Nesta canção Se não é amor Se não é amor Por que é que eu fico O que é que eu faço O que é que eu faço Aplausos De manhã tem o sol, mas os lindos da chuva que ontem saí Ainda estão a brilhar, ainda estão a brilhar Ao vento alegre que me traz esta dança De manhã tem o sol, mas os lindos da chuva que ontem saí Ainda estão a brilhar, ainda estão a dançar Ao vento alegre que me traz esta dança Quero que você me dê a mão Vamos sair por aí Sem pensar no que foi, que sonhei, que choquei e sofrer Pois a nossa manhã já me fez esquecer Ainda estão a brilhar, ainda estão a brilhar, ainda estão a brilhar Ainda estão a brilhar, ainda estão a brilhar De manhã tem o sol, mas os lindos da chuva que ontem caiu Ainda estão a brilhar, ainda estão a brilhar Que sonhei, ainda estão a brilhar, ainda estão a brilhar, ainda estão a brilhar Ao ver o alegre que me traz essa dança Que quero que você me dê a mão Só por aí Sei pensar no que foi que sonhei, que chorei, que sofri Pois a nossa manhã já me fez esquecer Minha alma, vamos sair para tudo o sol Tudo o sol Tudo o sol Nós estamos reproduzindo exatamente num disco que foi uma homenagem a Dolores Acabou sendo meu primeiro disco, não era esse meu desejo Mas já estava com 16 anos de carreira E esse trabalho está completando 18 anos, que é homenagem a Dolores E a gente está reproduzindo, ele representa muita coisa Até a minha transição capilar Eu estava com o cabelo bem curtinho Depois mostrarei para vocês esse disco E representa a minha transição Representa um tempo, como artista, como artista independente Que eu demorei um bom tempo Eu recusei muita coisa que eu não queria Não era grande coisa, mas de repente, sabe, um seguimento Porque a ideia é expandir tudo o que eu pensava em fazer pela minha carreira E aí eu ia me limitar aceitando outras propostas Então, esse disco acabou sendo mesmo um marco E tinha que ser mesmo a Dolores para abrir esse caminho A gente está reproduzindo da forma como eu pensei esse disco Uma das poucas vezes, viu? Foram com as meninas mesmo E, na verdade, também arranjos mais atuais Porque a ideia é chegar Então, realmente, em vários shows meus Muito rapper fez participação, sabe, nessa música Então, representa toda essa... Que ela pudesse atingir mais e chegar Como está chegando agora, né? Para você aqui que veio Não me continha de você Meu bem Não deixe essas mulheres me roubar você É virigoso Eu tenho medo Que elas descobram o amor que você Se aparecendo uma mulher Assim Com essa brinca de mistério Assim Lembre dos conselhos tão certinhos que lhe dou E tome continha de você Sei que a tentação anda soltinha por aí Cuidado bem É bom se prevenir Pois vai ser preciso muita fé, muito amor Para você resistir E assim Tome continha, tome por favor Comparte pra mim, tome o seu amor Lembre dessa vida tão bonita que lhe dou E tome continha de você E tome continha de você Sempre a tentação andar soltinha por aí Cuidado bem, é bom se prevenir Pois vai ser preciso muita fé, muito amor Para você resistir e assim Tome continha, tome por favor Guarde pra me todinho o seu amor E dessa vida tão bonita que lhe dou E tome continha de você, meu bem Que eu sei tomar conta de mim, de mim Que eu sei tomar conta de mim Muito bem, muito bem, muito bem É, a gente fez questão de colocar esse veneninho na dor de cotovelo. Olha, você vai embora. Não me quer agora, promete voltar hoje. Você faz pirraça e até a chacraça se me fechou. A vida acaba um pouco todo dia. Eu sei que você finge não saber. E pode ser que quando você volte já seja um pouco tarde pra vida. Olha, o tempo passando. Você me perdendo com medo de amar. Olha, se eu fico sozinha, acabo cansando de tanto esperar. Olha, se eu fico sozinha. A vida acaba um pouco todo dia. Eu sei que você finge não saber. Pode ser que quando você volte já seja um pouco tarde pra vida. Olha, se eu fico sozinha, acabo cansando de tanto esperar. Tira a espécie. Tira a espécie. Tira a espécie. Obrigada. Eu estava me lembrando que essa é uma música que eu acabei de fazer, essa é... Olha o tempo passando. Uma das músicas que realmente eu pude. A gente imagina que a Dolores Duran, sendo irmã da minha mãe, eu teria mais uma proximidade, eu ouvia longe de casa, não se podia ouvir Dolores. E eu quebrei, quando eu gravei esse disco, minha mãe ficou em um silêncio que meu pai ousava, meu pai dele, Gordo, ousava colocar esta música. Era a única porque era minha mãe cantando, porque ela não podia ouvir Dolores, demorou muito tempo para ela superar. Porque também aconteceu tudo, ela é muito nova, né? Minha mãe tinha uns 23 anos e a Dolores 29 anos, quando ela faleceu. E claro, é uma passagem, né? Ela sabia que era uma passagem curta, por isso que ela viveu intensamente. Eu fiz esse repertório que tem a ver com o disco, é a ordem do disco. É como se ela tivesse me... Eu não pude conhecer a Dolores, né? Eu nasci depois, então... É como se fosse uma história mesmo, de amor, que ela pudesse me contar. Então, em cada música, as coisas vão acontecendo na vida dela, ela amava intensamente e daqui a pouco começava tudo de novo. Mas é isso, então eu aprendi essa música, eu gosto muito dessa música também e eu ouvia muito com a minha mãe que meu pai ousava colocar. É só ela e Marisa, Marisa Gatamança. E é com alegria, com muita gratidão, orgulho é forte, mas eu tenho sim de chamar aqui uma das minhas professoras de vida e de canto. Com vocês, Denise Duran. Se é por falta de adeus, vá-se embora desde já. Se é por falta de adeus, não precisa mais ficar. Seus olhos viram dizendo o que você tem em querer esconder. A tarde parece que chora, com a pena de ver este sonho morrer. Não precisa fingir, nem mentir e nem chorar. Não precisa dizer o que eu não quero escutar. Deixe meus olhos vazios, vazios de sonhos e duvidos olhos teus. Não precisa ficar, nem querer enganar, só por falta de adeus. Se é por falta de adeus, vá-se embora desde já. Se é por falta de adeus, não precisa mais ficar. Seus olhos vivem dizendo o que você tem em querer esconder. A tarde parece que chora, com a pena de ver este sonho morrer. Não precisa fingir, nem mentir e nem chorar. Não precisa dizer o que eu não quero escutar. Enche meus olhos vazios Vazios de sonhos e dos olhos feios Não é preciso ficar Nem querer enganar Só por falta de adeus Depois de um tempo eu soube que seria uma... Perguntaram pro Chico Buarque Se uma música de algum compositor que ele gostaria de ter feito Ele falou que foi essa Se é por falta Principalmente essa frase Deixe meus olhos vazios Vazios de sonhos e dos olhos teus Essa é a Dolores Obrigada Pois bom, tem que ficar aqui Vamos pensar em mais Não tá difícil não A gente espera, só vai fazer um show aqui descendo A gente vai cantando, só vai descendo Toma-se pro Marcelinho Marcelinho Vamos lá O que é isso? Não, ó gente, a gente tá aqui, tá divertido Era você Era essa mesmo, a Yara Palmas pra Yara Porque, Yara, você tem razão, ela mandou embora E agora vem essa música, faz tudo, tem tudo a ver A gente briga, diz tanta coisa que não quer dizer Briga pensando que não vai sofrer Que não faz mal se tudo terminar Um belo dia A gente entende que ficou sozinho Tem a vontade de chorar baixinho Vem o desejo triste de voltar Você se lembra? Foi isso mesmo que se deu comigo Eu tive orgulho e tenho por castigo A vida inteira pra me arrepender Se eu soubesse Naquele dia o que sei agora Eu não seria essa mulher que chora Eu não teria perdido você A gente briga, diz tanta coisa que não quer dizer Briga pensando que não vai sofrer Que não faz mal se tudo terminar Um belo dia A gente entende que ficou sozinho Vem a vontade de chorar baixinho Vem o desejo triste de voltar Você se lembra? Foi isso mesmo que se deu comigo Eu tive orgulho e tenho por castigo A vida inteira pra me arrepender Se eu soubesse Naquele dia o que sei agora Eu não seria este ser que chora Eu não iria perdido você Se eu soubesse Naquele dia o que sei agora Eu não seria essa mulher que chora Eu não teria perdido você Eu não seria essa mulher que chora Eu não teria perdido você Eu não teria perdido você Eu não teria perdido você Ah, eu preciso falar Não, não era Olha, a gente Está há quantos anos juntas? Dois dias de 20 anos Não me culpe Se eu ficar meio sem graça Toda vez que você passar por mim Não me culpe Se meus olhos o seguirem Mesmo quando você nem olhar pra mim É que eu tenho muito amor Muita saudade E essas coisas custam muito a passar Não me culpe não Pois vai ser assim Toda vez que você passar por mim Não me culpe não Pois vai ser assim Toda vez que você passar por mim Que você passar por mim Não me culpe não, pois vai ser assim Toda vez que você passar por mim Não me culpe não, pois vai ser assim Toda vez que você passar por mim Toda vez que você passar por mim Eu quero uma roça, mas não dá que eu Ver que a primeira estrela que me é Para enfeitar a noite do meu bem Hoje eu quero pai de criança dormindo Que o abandono de flores se abrindo Para enfeitar a noite do meu bem Quero a alegria de um barco voltando Quero ter o rato de mãos se encontrando Para enfeitar a noite do meu bem Eu quero amor, o amor mais profundo Eu quero toda a beleza do meu bem Para enfeitar a noite do meu bem Quero a alegria de um barco voltando Quero ter o rato de mãos se encontrando Para enfeitar a noite do meu bem Mas como esse bem demorou a chegar Eu já nem sei se terei no olhar Toda a pureza que eu queria Hoje eu quero a rosa mais linda que houver E a primeira estrela que me é Para enfeitar a noite do meu bem Hoje eu quero pai de criança dormindo E o abandono de flores se abrindo Para enfeitar a noite do meu bem Quero a alegria de um barco voltando Quero ter o rato de mãos se encontrando Para enfeitar a noite do meu bem Eu quero amor, o amor mais profundo Eu quero toda a beleza do meu bem Para enfeitar a noite do meu bem Quero a alegria de um barco voltando Quero ter o rato de mãos se encontrando Para enfeitar a noite do meu bem Pois como esse bem demorou a chegar Eu já nem sei se terei no olhar Toda a pureza que eu quero Toda a pureza, toda a pureza Toda a pureza que eu quero lhe dar Toda a pureza que eu quero lhe dar A pureza que eu quero lhe dar Lhe dar A pureza que eu quero lhe dar Aqui vamos para o lado B da Dolores Que é a intérprete E o ecletismo dela, né? É interessante Então estou aqui me esforçando também Mas estou muito bem acompanhada Não fala com pobre, não, na mão aberta, não se arrega em tudo Pra que tanta pose, doutor? Pra que esse orgulho? A bruxa que é cega esbarra na gente É vida estanda O infarto lhe pega, doutor E acaba essa banca A vaidade é assim Põe o tonto no lado e retira a escada Mas fica com o pé desfeno sentada Mas se não mais tarde ele acaba no chão Mais alto com o tenteiro, maior é o tombo do corpo final Todo mundo é igual quando o tombo termina Com terra por cima e na horizontal Não fala com pobre, não dá mão aberta, não carrega em tudo Pra que tanta pose, doutor? Pra que esse orgulho? A bruxa que é cega esbarra na gente É vida estanda O infarto lhe pega, doutor E acaba essa banca A vaidade é assim Põe o tonto no lado e retira a escada Mas fica com o pé desfeno sentada Mas se não mais tarde ele acaba no chão Mas alto com o tenteiro, maior é o tombo do corpo final Todo mundo é igual quando o tombo termina Com terra por cima e na horizontal Mas alto com o tenteiro, maior é o tombo do corpo final Todo mundo é igual quando o tombo termina Com terra por cima e na horizontal E na horizontal Gente, essa música, a banda do Distinto Foi uma música que Billy Blanco fez pra Dolores cantar Em homenagem a um distinto cavalheiro Que frequentava E nesse momento, claro, era vítima de puro racismo Então, devolveu com música Mas ele não entendeu Ele demorou um tempo pra entender Ele aplaudia, aplaudia um belo dia Ele entendeu E essa é uma música de Chico Anísio E essa música de Chico Anísio Sofia de Chico Brito Pai de oito filhos maior Nascido em um pato de terra Criado a carne de só Sete homens e a mulher Oito filhos pra criar Sete homens pra fechar E a mulher pra se casar Dos oito filhos pra criar Dos oito filhos do velho Tem sete que se casou Os homens fez casamento E cinco já procriou Só eu é que tô sobrando Na seta Deus se enganou Acabo me abiluando Porque meu caso é casar Porque meu caso é casar Que caso de carca A gente o casa interno militar Sofia de Chico Brito Pai de oito filhos maior Nascido em um pato de terra Criado a carne de só Sete homens e a mulher Oito filhos pra criar Sete homens pra fechar E a mulher pra se casar De tanto pisca os olhos Já tô ficando zaróia De tanto chama com as mãos Nas mãos até tenho boia Já fiz duzentas novenas Já me cansei de rezar Meus culto veio Tá enxagudindo o portão De bruçar E caso de ver que é jeito Caso interno militar Caso interno militar Caso interno cantidad Só de ver que é jeito Caso interno militar Seja homens e a mulher De tanto chama que για As mãos até tenho boia Já fiz duzentas novenas Já me cansei de rezar Meus culto veio Está enxagudindo o portão De bruçar E caso de qualquer jeito, caso interno militar Sofia de Chico Brito, pai de oito, filho maior Nascido em pato de pé, criado a carne de sol Sete homens e mulher, oito filhos pra criar Sete homens pra peixer e a mulher pra se casar Sete homens pra peixer e a mulher, oito filhos pra criar E então, Dolores ouvindo Tom Jobim Tocando uma música lá na Rádio Nacional E ouve música dele, o Vinícius de Moraes Só que ela abre a bolsa, pega um lápis de sobrancelha E vai e começa a escrever Aí ela entrega pro Tom e fala Música maravilhosa Só que é essa letra que combina com essa música Manda um recado pro Vinícius Se ele não concordar, é covardia E Vinícius, diplomático Aceitou, claro E assim nasceu por causa de você Cantada Pelo mundo Porque foi feita uma versão Quase que ao pé da letra É isso Do jeito que eu fiquei E que tudo ficou Com a tristeza tão grande Nas coisas mais simples Que você tocou A nossa casa, querido Já estava acostumada Guardando você As flores na janela Sorrindo, cantando Por causa de você Olhe meu bem Nunca mais Nos deixe, por favor Somos a vida e o sonho Somos a vida e o sonho Nós somos o amor Entre meu bem Por favor Não deixe o mundo mal Te levar outra vez Me abrace simplesmente Não fale não bem Não chore Me abrace Me abrace Me abrace Me abrace To protect you and keep you with care The flowers in the window were smiling, Lord Just knowing you were there Listen, my love, nevermore Don't ever go away For me, I, your love, and your life And I want you to stay Come in, my love, come to me Don't let this heart, this word Bring another goodbye Can't rise in a simple way Don't speak, don't remember Don't cry, my love, come to me Don't cry, my love, come to me Don't cry, my love, come to me Thank you He came? Eu vou te gravar essa música, esse trabalho Nesse disco É que eu peguei essa faixa Porque ela foi muito elogiada Por Seravon Dolores foi muito elogiada por Seravon Cantando essa música E a gente fez uma versão especial Para o meu irmão Tony Gordon cantar Mas eu acho que hoje ele não pôde ver Mas por favor, na próxima ele vem E a gente estará junto aqui Numa próxima vez Eu acho que hoje ele não pôde ver Eu acho que hoje ele não pôde ver Está vendo? Aqui haste de Хотя Você está oliva Lançado Você está oliva Está oliva É o trabalho Você está oliva Por shows que você estava olviando Eu acho que foi muito física É o que hoje ele não pôde ver Don't you do it for me I'm okay if you care for me Stay, little man, try and stay Stay, little man, try and stay In that case, Valentine's Day Yeah, 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 yeah Yeah Se inscreva. 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 Beatriz Lima no contrabaixo, na direção visitar. Se inscreva. 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 Teatro Centro da Terra. Se inscreva. 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 As ideias erradas de mim Obrigada, amores Quero você, não você Eu gosto de você, mas não esqueço De tudo quanto vai eu me mereço Talvez se você me deixar A voz era capaz de me matar De um verdadeiro amor não se aproveitar E não se faz, senão aquilo que enobrece Depois ele se vai, a gente aceita A gente bebe, a gente chora, mas esquece Depois ele se vai, a gente aceita A gente bebe, a gente chora, mas esquece Edu Silva Sem palavras É muito agradecer Obrigada Não pense que se você me deixar A voz era capaz de me matar De um verdadeiro amor não se aproveitar E não se faz, senão aquilo que enobrece Depois ele se vai, a gente aceita A gente bebe, a gente chora, mas esquece Depois ele se vai, a gente chora, mas esquece Depois ele se vai, a gente chora, mas esquece Gente, muito obrigada Muita paz, muita saúde, muito amor É rápido E agora Mas ela falou, eu queria chamar a mãe de novo E ela falou, seus tons são tudo de criança Muito criança, muito alto São muito altos Quer fazer um negócio e amar Vamos, vem aqui um pouquinho Levanta a saia Levanta a saia Eu já vou com uma saia Não, faz assim, levanta Um momento assim Fala, nossa, gente Levanta de baixo Então, vamos lá Marcelinho Por favor Ela vai brigar comigo Mas a gente vê um tonzinho Só vai fazer Já que é seu A danada da água Não é a danada da caixada, não é a água Obrigada Tem gente que ama Que vive brigando E depois que a briga acaba voltando Tem gente que canta Porque está amando Quem não tem amor Leva a vida esperando Os amam pra frente Nunca se esquecem Mas são tão pouquinhos Que nem aparecem Tem uns que são fracos Que dão pra beber Outros fazem samba E adoram sofrer Tem apaixonado E pai serenata Tem amor de raça Amor vira lata Amor cujo banho Amor com cachaça Amor se cagades Nos panos de braça Tem homem que briga Pela bem amada E tem mulher maluca Já tu é apontada Tem quem ama tanto Que até enlouquece Tem quem dê a vida Por quem não merece Amores à pista Amores a prazo Amor ciumento Que só cria caso Tem gente que jura Que não volta mais Jura sabendo Que não é capaz Tem gente que escreve Até poesia E vivem uma saudade Saudade como é Provencia Tem assunto aberta Pra gente falar Mas não interessa O negócio é amar Viu? Não quer tomar Tá ótimo Ai, 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 ai Tem apaixonado Que faz serenada Tem amor de raça Amor vira larga Amor com champanhe Amor com cachaça Amor nos iates Nos bandos de praça Tem homem que briga Pela bem amada E tem mulher maluca Que amou na bancada Tem quem amou tanto Que até enlouquece Tem quem dê a vida Por quem não merece Amores à pista Amores a prazo Amor ciumento Que só cria caso Tem gente que jura Que não volta mais Jura sabendo Que não é capaz Ai, tem gente que escreve Até poesia É rima santa De como hipocrisia Tem assunto aberta Pra gente falar Mas não interessa O negócio é amar Muito obrigada, gente Até a próxima Valeu! Obrigada Por nos agradecer Essas meninas são craques Quando a gente muda o negócio Basta o tom, levanta o tom Elas vão atrás Sim, é a luz Uhul! 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 Já foi a luzia Por favor Ah, com vocês! Luzia! Num presente Uma luz Irradia Tem também Um encanto E magia Faz assim Com seu jeito De olhar Gente, Luzia Rosa Nossa do Alô Obrigada, Lina Nossa grande Afez Um, dois, três E? Tchau! Obrigada 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 Obrigada